Pergunta do Caio Camargo, pergunta Boa noite Chico, o senhor acha que a Bajad pode cogitar a ideia de trazer motos do ramo crossover? Se sim, no cenário em que se encontra agora, é viável essa variedade pra ele, pra ela? Caio, eu acho que é até mais viável, tá? Eu, eu particularmente, eu não, eu não sou fã das crossover São motos, principalmente pro Brasil, são motos limitadas Esse termo, ele veio com a NC700 Quando a NC700 da Honda, a excelente NC700, ela veio pra cá Que a Honda, ela tinha, essa moto quando foi lançada lá na Europa Ela tinha câmbio, o DCT, né? Ela tem, né? Quer dizer, essa moto não é fabricada mais Ela foi, virou a 750 Mas na época ela tinha um câmbio DCT, câmbio de dupla embreagem, né? Um câmbio automático E a Honda, ela queria um híbrido de scooter, com trail, com street Então é isso que é a moto crossover E veio nesse New Concept Que é da NC700 New Concept, NC Então veio pra cá pro Brasil com esse novo conceito Mas infelizmente aqui no Brasil Essa moto, ela não veio com o câmbio DCT A Honda sempre achando que o brasileiro é lascado É lascado mesmo Mas poderia ter, desde lá de trás, colocado esse câmbio aqui Não colocou Então ela veio sem esse, esse terceiro viés da scooter Então ela veio como trail, misto de trail, street Mas não veio com câmbio automático Que lá na Europa já tinha Agora que chegou a NC750X com o câmbio de dupla embreagem Então esse termo crossover acabou ficando aqui no Brasil Várias motos que elas não tem perfil trail, de fato Elas são crossover, elas tem uma roda aro 17 Um perfil urbano Algumas até podem seguir aí por um piso irregular Por exemplo, a Versys Ela é uma crossover, ela não é uma trail Mas ela se aventura aí nos pisos mais irregulares Mas não pra fazer off-road, tá? Crossover não é moto pra off-road Mas ela vem na mesma toada dos SUVs de shopping De Jeep Renegade Esses carros SUV de shopping Então ela veio nessa mesma modinha Mas o conceito da NC700 O original mesmo É muito legal Esse conceito da moto híbrida, né? A mesclagem de uma scooter De uma trail De uma moto street Eu não sou contra as crossovers Mas aqui pro nosso país Como a gente tem um piso muito ruim Um asfalto péssimo, né? Todas as grandes cidades tem asfalto péssimo E diferente da Europa Então essas motos lá, elas funcionam muito bem Aqui no Brasil não funcionam Então aqui tem que ter pelo menos uma opção trail A moto trail mesmo Com uma altura maior em relação ao solo E uma opção também das crossovers Porque tem pessoas que não tem a estatura Pra ir pra uma trail, né? Por exemplo Eu vou citar uma trail Que é a moto mais alta Que eu já pilotei na minha vida XT660 Eu não sou o cara baixinho, tá? Eu tenho perna comprida E eu pilotei Piloto tudo quanto é tipo de moto Big trail, big bike Todos 1250 Da BMW Tudo quanto é tipo de moto Vocês olham assim Pô, gigante Cara, a moto mais alta Que eu já pilotei Foi uma XT660 Com a suspensão no talo mesmo Ali eu fiquei na pontinha do pé, cara Ali é uma trail Sobe parede Ali você sobe uma parede A moto mais alta que eu pilotei na minha vida XT660 E Lander Já peguei uma Lander Com suspensão no talo também Altíssima E também fiquei Não fiquei na ponta do pé Mas também foi uma moto bastante alta Lander Eu sei que tem Tornado também Alta Quando coloca a suspensão lá no talo mesmo Lander Tornado E XT660 São motos Realmente Quando se coloca lá no talo da suspensão Elas ficam gigantes E a gente precisa desse tipo de moto Infelizmente São motos aí em extinção Então Voltando A sua pergunta Eu acho que a Bajad Ela Deveria Focar nas trails E Se possível Trazer Crossover Mas eu acho que as trails É o que o brasileiro quer hoje Hoje o brasileiro Ele está ávido Para uma trail Até porque A própria Dominar 400 Ela não é uma crossover Tá gente Tem gente que acha Que ela é uma crossover Porque ela tem Aquela bolha Tem aqueles Protetores Protetor de mão Ela é uma street Travestida de crossover Mas ela não é uma crossover Tá gente Ela não é Porque ela não tem Um curso de suspensão De crossover Por exemplo A CB500X É um pouco mais alta Do que uma CB500F Então ela tem Uma roda diferente Né Ela tem A roda dianteira Dezenove Né Então ela tem Um perfil diferente Mesmo De uma CB500F Então a Honda Ela diferenciou bem Essas duas motocicletas Enquanto Se a Bajad Se a Bajad Trouxesse a versão Naked Da Dominar 400 Que é vendida na Índia É a mesma moto Só que sem A bolha Sem o protetor de mão Sem as ferragens O protetor de motor É peladinha Então ela é uma naked mesmo Inclusive essa moto É vendida Se não me engano Na Colômbia Eu acho que ela é vendida Na versão Peladinha Naked mesmo Que é linda A Dominar 400 Então a Dominar 400 Ela não é uma crossover Ela é uma naked Com acessórios Né E que ela fica lá Travestida de crossover E eu não estou Desqualificando a moto não Eu acho Vocês sabem que eu Gosto muito da Dominar 400 É uma excelente moto Mas ela não é uma crossover Então A própria Bajad Ela poderia Desenvolver uma crossover Sim E uma Trail Mas eu acho que hoje O que o brasileiro quer E que seria um sucesso Seria uma Trail Para brigar De frente Com a XRE300 Essa futura XRE Que vai chegar aí A Saara Se for Saara Não importa Essa futura XRE Com a própria Lander Com a Himalayan A NH300 Ela é uma crossover Ela não é uma Trail Tá Ela tem um custo De suspensão mais baixo É uma moto mais baixa A Versys X300 Também não é uma Trail Então A Bajad Ela tinha que botar Uma moto Para brigar Mas vai depender muito Da visão deles De mercado Talvez eles entendam Que uma crossover Seja mais interessante Mas o importante É que eles lancem Uma moto Pode ser também Que venha Um outro player Que a gente tem comentado Bastante Que a própria Triumph Ela pode E eu acho Que ela irá Lançar Uma Tiger 400 Com motor 400 De 40 cavalos Embarcado Na Scrambler 400 E na Speed 400 Seria Um absurdo Desperdício Se a Triumph Não lançasse Uma Tiger 400 Seria uma Perda de oportunidade Tremenda Então Eu acho Que teremos Um futuro Maravilhoso Para essa faixa Das 400 Cilindradas Que ainda Aqui na nossa Legislação Legislação Não mais no mercado Nas regras Da SUFRAMA Lá do PPB Processo Produtivo Básico Lá da Zona Franca De Manaus Até 450 Cilindradas São consideradas Motos de Baixa Cilindrada Acima de 450 A partir de 451 Já é média Cilindrada Média alta Tá Então Eu acho Que a Triumph Não vai perder Essa oportunidade Então eu acho Que médio prazo A gente vai ter Aí Eu estou apostando Firme nisso Numa Tiger 400 E talvez Por uma parceria Não sei É possível Porque as motos Da Triumph Elas podem sim Ser produzidas Na própria Os motores 400 Que são desenvolvidos Pela Bajaj Eles podem sim Ser produzidos Na fábrica Da Bajaj Aqui no Brasil Então Pode ser Que a própria Triumph Com a Bajaj Eles entrem Num acordo Pra um Não entrar Na área Do outro E que eles Acertem Da seguinte forma E pra mim Tá tudo certo Tá gente Porque serão motos Incríveis A questão Deixa eu só Organizar minha ideia Mas é o seguinte A Bajaj E a Triumph Eles podem entrar Num acordo O seguinte Olha A Triumph Fala pra Bajaj Ó Seguinte Vamos Vamos entrar Num acordo Aqui A gente vai Lançar a Tiger 400 E essa sim Uma Trail Tá Eu espero Que ela não venha Na pegada Da Tiger Sport Tá 660 Que não é uma Trail A Tiger Sport 660 É uma Crossover Tá Ela tem um curso De suspensão mais baixo Ela tem rodas 17 Tá Diferente de uma Tiger 900 Diferente de uma Tiger 1200 Então Pode ser que a própria Tiger A Triumph Ela lance Em acordo com a Bajaj Ah não Deixa a gente lançar Uma Trail mesmo Uma Tiger 400 Não no perfil crossover E aí eles lançam Uma moto mais alta Enquanto a Bajaj Sim Podem lançar Uma moto Crossover Ou não Pode ser que a própria Bajaj Não Deixa que a gente lança Uma Trail Pra brigar aí No mercado Com preço mais baixo Pra brigar com os XRE Pra brigar com o Himalayan Pra brigar com o Lander E a gente lança Uma Trail mesmo Curso longo De suspensão Perfil Trail Roda 21 na frente E vocês ficam com uma crossover Crossover no estilo No estilo Tiger Sport Eu acho que eu acho que qualquer uma das duas possibilidades A gente vai ganhar Eu aposto muito nisso Qualquer uma das duas possibilidades Uma fazendo uma Trail Ou crossover A gente vai ganhar O motor 400 de ambas marcas É interessante É interessante O da Bajaj Eu acho ótimo E o da Triumph Eu acho interessante Porque a gente não testou aqui Mas acho interessante Ambos os motores De 40 cavalos Não é o mesmo motor Tá gente É um motor diferente É um projeto Diferente Projeto da Triumph É da Triumph Projeto da Bajaj É o projeto da Bajaj E o projeto da KTM É outro Tem gente aí falando Confundindo Já vi colega aqui No Youtube Falando que o motor Da Dominar 400 É o mesmo da KTM 390 Não é tá gente É outro motor É outro projeto Tá Não é a mesma coisa não Mas a gente ganha Todo mundo ganha Inclusive a KTM Vai montar a moto aqui também Olha Gente O mercado brasileiro Ele Ai tanta coisa chata Que a gente vê Vocês me veem criticando muito Porque o meu papel é esse Eu sou crítico de motos Eu não estou aqui para alisar A montadora nenhuma Mas Diante de tanta zerda A gente vê uma luz Boa Com a chegada Da Bajaj E trazendo Na garupa KTM E a Triumph Então Eu vejo no médio prazo Ou seja 5 anos Um futuro muito competitivo Para a gente Principalmente nessas motos De 300 A 400 cilindradas 450 450 450 cilindradas Porque Teremos aí Para fechar esse meu raciocínio Das crossover Old Trail Teremos sim Uma Versys 450 Está mais do que Está mais do que na cara Está mais do que na cara Que a Kawasaki Ela não vai perder Essa oportunidade De lançar uma Versys 450 Aproveitando Aproveitando O A utilização da Eliminator Para a Hawjoo Mas a Suzuki Pode olhar sim Inclusive Quando eu fui lá Na Suzuki Falei com a Nanda Toledo E eu falei E eu falei com a Nanda Sobre Está aqui o vídeo Está aqui Quando eu fui lá Eu perguntei para ela Sobre a Veistron SX A 250 E ela falou Que era uma questão Só de De Tentar Combinar Com os indianos A questão E claro Tem toda a questão De engenharia E Do Da forma De Como vão ser montadas No CKD Essas motos Aqui para o Brasil Porque existe toda A normatização Do CKD E se há Realmente Viabilidade Econômica Para trazer Essa moto Para cá Mas Que a Suzuki Do Brasil Está de olho Nessa SX 250 Está Uma moto Na faixa Dos seus 28 cavalos Monocilíndrica Interessante Para caramba É uma Veistron Mesmo sendo Monocilíndrica Porque esse nome Veistron Ele bate Para a moto Bicilíndrica A Veistron Antiga Mas O que está valendo É o nome E a moto É bem interessante É uma moto indiana Eu achava que era Uma moto Chinesa Da Haoju Não é Inclusive o próprio Pessoal da JTZ Me corrigiu É uma moto indiana E quando eu fui lá Falar com a Fernanda Toledo Ela disse que Eles estavam lá Já conversando Com os indianos Tá Até aqui o vídeo Aqui no canal Assistam Esse bate-papo Que eu tive com a Fernanda Toledo Então Vocês percebem Quantas possibilidades Até 2028 Nós teremos Aqui no Brasil São muitas Possibilidades São muitas Muitas motos Que podem vir Para cá Para concorrer E quanto mais concorrência Melhor O mercado Então Se você tem dinheiro Guardado Deixe o seu dinheiro Guardado Observe 2024 Primeiro semestre De 2024 Vai ser Vai ser Vídeo Vai ser Vai ser Vai ser Vídeo 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 Obrigado.